Faz terapia, ô safado. Tira a mão do saco e faz terapia. É um homem que tem alguma coisa quanto a terapia, né? Tem, porque acha que, tipo assim... É de maluco. Vai ser fraco. Mas terapia é mó legal. Eu tava chorando com a minha terapeuta esses dias. É minha brother, mano. Não, teve uma terapia... Eu faço também. Os primeiros quatro meses são estranhos, assim. Eu entrei na terapia por conta de um trabalho. Tipo, eu tive um pequeno surto, assim, no trabalho. Tipo, tive uma crise de pânico, assim. Eu não sabia o que que era. E eu fui pra casa e não sabia nem como eu cheguei em casa. Eu não lembro, tipo, como eu cheguei em casa. Nossa Senhora. E aí eu falei com as minhas amigas. Falei, gente, eu preciso de ajuda. Tipo, assim, eu não sou uma pessoa que pede ajuda, mano. Eu moro sozinha desde os 18. Tipo, minha mãe mora na Bahia. Enfim. Então, sempre tive que me virar durante muito tempo. Então, eu não sou uma pessoa que pede ajuda. E aí, quando aconteceu isso, foi uma coisa muito estranha, assim. E aí eu falei, preciso de ajuda. E aí foi onde as minhas amigas falaram, tipo... Ó, é, terapia, papapá. Ah, seria legal você fazer uma terapia e tal. Porque a amizade é bom até um certo momento. Tipo, é, tipo, conselhos e coisas. E, sabe? Tipo, ah, amiga, acho que você deveria, não sei o quê. E ali o acolhimento. É importante, muito importante. Mas eu acho que a terapia vem num outro... Mas na primeira terapia, você já gostou? Não, é uns quatro meses, assim. Tipo, de uma forma... Minha terapia, eu tô falando uns negócios pra mim que eu falo assim... Caralho, eu tenho que lidar com esse bagulho agora. Com quatro meses eu ficava, mano, o que eu tô fazendo aqui ainda? É, tipo, um negócio mó... Mas quando você começa a ver o resultado, tipo, de ações, por exemplo, quando uma pessoa fazia isso comigo, eu explodia pra caramba. E aí agora você não explode mais, tipo, você sabe lidar com seus sentimentos. Aí você começa a ver o efeito. Tipo, não é a psicóloga que resolve a sua vida. O problema das pessoas é que elas acham que, tipo, ah, vou contar meu problema e ela vai resolver. Ela vai falar assim, ó... Tipo, mano, as pessoas acham que é isso. Mas, mano... Já teve terapia que eu fiquei falando uma hora, ela falou cinco minutos. Então, às vezes, você fica procurando... Aí ela pega e fala assim, tá, e o que você sente sobre isso? Aham. Pô, quebra! Eu falo, ah, fala alguma coisa! Aí você tem que assumir seus sentimentos mais obscuros. Tipo, sim, sou invejosa. Sim, não gostei. Tipo, sim, fui escrota. E quando ela joga a realidade na sua cara, que é tipo assim... Mano, quando você vai tendo percepção de como as coisas são realmente... Porque a gente tem idealizações de muita coisa. Aí quando ela vai... Desce a realidade, você fala assim... Eita! Talvez fulano não me ame mesmo. Não, às vezes não é... Talvez eu tô fazendo bosta. O outro não é o monstro que você idealiza. Eu que tô metendo louco. E a gente quer ter... É! Meu problema era querer ter controle das coisas. O meu problema é achar que eu conseguiria resolver tudo. Não. Ah, eu quero ser o dono da razão, mas não dá. Você não... Não, tira esse mundão das suas costas. Relaxa os ombros, relaxa os ombros. Relaxa. O mundo... Você não vai... Super-herói. É, cara. Super-iga. Relaxa. Vamos curtir um Lola, porra. Tá tudo bem. Você tá agora nos kits caros aí, hein? Caralho! Você tá com estilistas? Você tá tirando onda, hein, mano? É, eu gosto... Eu gosto... Esse coletinho tá chave, hein? Tá, né? Muito linda. Você tem style ou você que cuida de total seu style? Então, essa parte ainda eu estou definindo pouco, porque é difícil você achar um... Tipo... Experimentando, né? É, tô experimentando ainda. E essa menina, ela é lá de Campinas, Matos Brechol, o nome. E aí, ela faz essa customização das peças originais e fazer outras peças. Tem um outro... Tem um nome na moda disso, mas eu esqueci. Eu também esqueci. É, Pipe My Ride. Não. Você é do carro. Tem um nome na moda quando você pega. É... Copacanami? Upsize. 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 É, Upsize. Tchau, tchau. 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 Obrigado.